Seja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Pelo Evangelho proclamado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nesses dias das semanas da Páscoa, sobretudo nesta semana, estamos lendo o capítulo sexto do Evangelho de São João. Este capítulo começa com o milagre da multiplicação dos pães. E São João concentra, podemos dizer assim, todo o longo discurso de Jesus sobre o pão, o milagre e o pão da vida. Quem vem à missa todo dia, quem participa através dos meios de comunicação, tem percebido isso como num crescendo, como que espalhando cada vez mais a compreensão daquele milagre, que São João não fala milagre, mas um sinal, que na verdade para ele é a expressão de algo muito maior do que simplesmente materializar o milagre ou a realidade da multiplicação dos pães. Então a gente vai vendo pouco a pouco Jesus nos indicando, podemos dizer assim, o caminho da Eucaristia, para entendermos a dimensão mais profunda da Eucaristia. A gente lembra aqui que São João, quando fala da ceia, nós lemos este Evangelho na quinta-feira santa, ele não fala da instituição da Eucaristia como os outros evangelistas. Ele fala de várias coisas, entre elas o lava-pés. Porque já aqui São João, no capítulo sexto, coloca todo um longo discurso de Jesus sobre este aceno à Eucaristia. E a expressão mais forte que aparece neste discurso é exatamente este, eu sou o pão da vida. Todos nós sabemos que Jesus não é pão, ele é Deus. Mas ele usa, digamos, esta realidade tão natural da nossa vivência, da nossa convivência, do nosso cotidiano, para ali colocar-se como uma expressão maior da sua existência, da sua presença entre nós. E a gente sabe que ele fez isso antes da sua morte, quando instituiu a Eucaristia, como nós falamos. Tomai, comei, isto é meu corpo, tomai, bebei, isto é meu sangue. Então, a realidade do pão, este pão que desceu do céu, Jesus vai usar também esta bela imagem, que para nós é fundamental, para o entendimento da Eucaristia, ele quer, de fato, comunicar-nos a sua vida na sua plenitude. E por isso ele vai dizer, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. A gente poderia colocar isso em uma dimensão muito natural. Mas se entendermos somente aqui, nessa dimensão, todo dia a gente tem fome, todo dia a gente tem sede, todo dia a gente tem que comer. Então, precisamos entender muito mais do que simplesmente comer e beber todo dia. Por isso Jesus vai censurar aqueles judeus que corriam atrás do milagre, da multiplicação dos pães e pão e pão todo dia. Imagine, Jesus tinha que ter uma padaria, digamos, para dar pão para todo mundo, todo dia. E se vocês lembram, nas primeiras tentações de Jesus, ele escapou exatamente dessa armadilha de se tornar um messias, de se tornar um salvador da pátria, de dar pão para todo mundo, toda hora, quando rejeitou lá aquela tentação do demônio de transformar pedras em pães. Está bem claro isso, não é? para nós. E aí, talvez fazendo assim uma digressão, não é? Sobre este acontecimento, ligando tudo isso à Eucaristia, a gente poderia dizer assim, olha, nós católicos, temos o privilégio, temos a, digamos assim, a grandeza de participar de um milagre cotidiano, cotidiano, de termos um milagre aqui debaixo dos olhos, que é a Eucaristia. Para quem vê a missa todo dia, é um milagre, é o acontecimento maior da nossa fé central, da fé cristã, católica. infelizmente, a gente fica correndo atrás de milagre por aí, não é? Onde tem alguém aí, não sei quem, fazendo um milagre, a gente vai atrás, a gente corre. Porque tem necessidades, é lógico, tem desejos de mudar a vida, às vezes, de curar uma doença, de sair de uma situação. Mas será que a vida, a fé, que nos conduz a isso? Ou é apenas um desejo puramente humano, natural, sensível, emocional, muitas das vezes? Imagine, se a gente fosse reduzir a dimensão mais profunda e central da nossa fé a uma coisa da pele, não é? Porque a gente treme diante não sei de quê, não sei de quem, não é? Ou sente lá as entranhas e essas coisas todas que às vezes acontecem, não é? Em nossos meios cristãos. Mas Jesus não quer isto, não. Ele quer, podemos dizer assim, nos conduzir para uma outra realidade muito maior da condição humana, que é nos conduzir, como ele mesmo diz aqui, à ressurreição, à plenitude da vida humana. Então, nosso endereço, digamos, para todos nós que cremos, é a Eucaristia. Não podemos escapar disso. Eu digo sempre, até com uma certa audácia, sem medo de errar, evidentemente, o cristão que tem fé, ele participa plenamente da Eucaristia, sobretudo no domingo, nossa Páscoa semanal. Quem não tem fé, uma fé assim meio, não é? Meio sem sentido, ou que não tem um conhecimento pleno, uma vivência plena da fé, não vem à missa. Porque não crê no filho, talvez creia em outras coisas. Tem muita gente que diz que tem fé nisso, naquilo, naquilo outro, mas para nós, a fé está dirigida aqui para a Eucaristia. Não tem outra coisa que nós possamos dizer do ponto de vista da nossa fé e viver também. E daqui, da Eucaristia, que é fonte e é ápice da nossa vida de fé, nós celebramos o mistério pascal de morte e ressurreição do Senhor. Por isso, hoje nós somos convidados a repensar um pouquinho todos nós se de fato damos o valor que a Eucaristia merece, podemos dizer assim, do ponto de vista da nossa fé. Não é apenas um costume ou acostumar-se a ela. Tem gente que diz assim, ah, se eu não for à missa diária, parece que alguma coisa vai acontecer. Isso é magia, isso é superstição, não é? Porque a Eucaristia não é para isso, não é para se contar no dedo sete, dez, trinta, isso não existe. A Eucaristia é um ato de fé, é um ato límpido da fé, de todo dia ou de todo domingo. Não é por um impulso, por um costume, uma tradição de anos da família ou da sociedade que se não for lá vai acontecer algo ruim. Não é assim que se trata a Eucaristia. Na verdade, é o impulso da fé, a vivência da fé, a fonte, o alimento que nos leva de fato a viver plenamente a fé cada dia ou todo domingo nesta Eucaristia onde o Senhor vivo, ressuscitado, está presente no meio da sua comunidade que é a igreja. Nesse sentido, nós entendemos tudo aquilo que acontece, podemos dizer assim, com a igreja, a missão da igreja, o papel da igreja na realidade do tempo e da história. Veja a primeira leitura de hoje, por exemplo, a primeira comunidade lá de Jerusalém começou a ser perseguida pelos próprios judeus que não aceitaram Jesus, não aceitaram a igreja nascente, aquela comunidade que se formava a partir da fé no ressuscitado e aí perseguiram, colocaram João Pedro na cadeia, açoitaram, mataram Estevão e agora aparece um personagem, Saulo, que começa aí a quase que destruir a igreja com as suas perseguições e aqui diz a leitura que a igreja se dispersou, começou a sair de Jerusalém, começou a ir para fora daquela cidade com medo da perseguição de Paulo, que seria Paulo depois, aqui diz que eles foram para Samaria, uma cidade meio judeu, uma judia e ali então Filipe começa a pregar, começa a batizar, a fazer coisas maravilhosas e aqui no término da leitura diz assim, era grande a alegria daquela cidade por ter ali a pregação apostólica, missionária, o Evangelho, a Palavra de Deus e a igreja então conhece a diáspora, podemos dizer assim, a diáspora cristã, a igreja sai dali daquele centro judaico, vai para a Samaria, depois vai para a Síria, funda-se uma grande cidade, Antioquia, vai para a Ásia, o norte da África, possivelmente até para a Índia, para o Oriente, chega até a Europa, então é aqui a força de crer no ressuscitado, se os cristãos não acreditassem nisto, teriam ficado ali reduzidos ao mundo judaico, a ir ao templo, a ir à sinagoga, a rezar ali os salmos e ficar reduzidos a isso, seria uma seita judaica, mas seria um grupo que talvez tivesse até desaparecido da história, diante das vicissitudes que o judaísmo viveu ao longo do tempo, mas não, a fé cristã, a fé no ressuscitado ultrapassou, fronteiras étnicas, linguísticas, culturais, geográficas, se falhou pelo mundo, e não ficou reduzido ali aquela cultura do falar hebraico, aramaico, começou a falar grego, a língua do povo, começou a falar outras línguas, não reduziu o cristianismo a uma língua, a uma tradição religiosa, não, ou a uma tradição, não sei, cultual, então nesse sentido, nós aprendemos desta igreja nascente, como podemos ser missionários, como ter uma dimensão apostólica, da universalidade da igreja, ou da catolicidade, para usar um termo também bem conhecido, por isso, aprendemos aqui das leituras de hoje, diria assim, uma dimensão clara, límpida, do que é a nossa fé no Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio da comunidade, que se dá como pão vivo que desce do céu, e que nos indica um caminho que vai além das nossas compreensões humanas, da nossa natureza humana, da realidade puramente, enfim, da nossa vida natural, e faz-nos sentir nos braços, no coração de Deus, pois o Deus é o Deus da vida, e assim, vivendo a nossa fé na igreja, a fé eclesial, nós vamos exercendo a nossa missão de cada dia, mas nós estamos aqui também hoje, vindo lá na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, para trazer a imagem, nós chamamos também imagem peregrina, desde o dia primeiro de abril, nós estamos fazendo essas visitas, com a imagem da Nossa Senhora, em diversos lugares, ambientes da nossa cidade, em lugares assim como escolas, hospitais, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, em meios de comunicação, a Câmara Municipal, e a gente vai levando não só a imagem como tal, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, mas sobretudo essa mensagem da Palavra de Deus que ali é celebrada, seja numa novena ou seja na Santa Missa. E nesse sentido, nós estamos sentindo, fazendo o itinerário que se está fazendo lá em Portugal, lá estão preparando o centenário das aparições de Nossa Senhora em 2017, nós estamos preparando o cinquentenário da paróquia em 2017, portanto, pegamos um pouco essa conexão, essa interface com o santuário central mariano de Nossa Senhora e pegamos aqui algumas coisas, algumas indicações, como por exemplo o tema deste ano que tem a ver com a terceira aparição de Nossa Senhora lá na Cova da Iria. Nossa Senhora na conversa, no diálogo com os três pastorinhos, falava deste amor misericordioso de Deus e mostrava numa releitura que fazemos que o mundo está envolvido pelo amor de Deus. Por isso, o tema deste ano é exatamente esse, Maria, Mãe do Amor Misericordioso, envolvidos no amor de Deus pelo mundo. Então, nesse sentido, para nós é importante entender o fato histórico da aparição. Coisas interessantes ali aconteceram, grandes expressões de milagres. A gente poderia dizer Deus se comunicando com a humanidade através de Maria e através daquelas crianças, dos três pastorinhos. Assim como Deus um dia precisou de Maria para comunicar a sua palavra, o verbo de Deus feito carne, agora ele precisou naquele ano daquelas crianças através de Maria para transmitir uma mensagem de paz, de harmonia, de superação das dificuldades daquele tempo. Vocês lembram daquela época estava deflagrada a Primeira Guerra Mundial, havia ameaça do comunismo, a cultura moderna que apregoava a morte de Deus, o materialismo que se acentuava em diversos âmbitos da sociedade e Nossa Senhora então vem pedir a conversão dos pecadores. Pedia que aquelas crianças rezassem o texto todos os dias e dizia sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial sempre que fizer diz algum sacrifício ó Jesus é por vosso amor pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. E pedia aquelas crianças uma coisa que nós fazemos todos os dias quando rezamos o texto ela dizia depois de cada mistério dizei vocês lembram o que a gente dizia depois de cada mistério do texto vamos dizer juntos ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu principalmente aquelas que mais precisarem então nesse sentido Nossa Senhora queria a conversão do mundo pela ação nossa daquelas crianças ela como não podia se comunicar com todo mundo se comunicou através delas e eu diria para concluir hoje ela precisa de cada um de nós cada um de vocês se vocês olharem na imagem Nossa Senhora ela tem um olhar muito terno voltado assim para nós a gente se coloca diante dela parece que ela está querendo dizer alguma coisa como disse aqueles pastorinhos então coloque-se assim diante da imagem desta imagem belíssima de Nossa Senhora olhe para o olhar dela esse olhar profundo um olhar carinhoso cheio de amor de compaixão quem sabe também pelas nossas dificuldades da vida nossas necessidades nossos sofrimentos as tribulações de cada dia e coloque-se diante dela desta imagem sabendo que Nossa Senhora está no céu junto de Deus e peça a ela faça diante dela sua prece suas necessidades mas também coloque-se à disposição dela e de seu filho para esta grande missão que a igreja tem no mundo de hoje trazer paz ao mundo e paz aos corações de todos aqueles que precisam de Deus em suas vidas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre que seja louvado